E aí, gente boa, gente tranquila, Far Cry 6, creda, eu achei que tava com as tripas pra fora Eu tô aqui, já ganhei um, já consegui destruir um carinha aqui Agora eu vou, eu preciso renovar meu estoque primeiro, né Será que tem coisa aqui, vendedor de armas Deixa eu ver primeiro o que eu vou fazer Que é essas operações aqui de alvo primário Tô seguindo isso aqui, vamos ver o que que dá Deixa eu ver onde que é Cadê, 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 é pra cá Ah, não, cadê, carai, não tô vendo, eu só consegui, ah, é pra cá Mini mapa não mostra, né Então, ixi, cadê Ô, carai, onde tá o negócio Tá aqui, ó, esse cara aqui Mas só que eu preciso, é, bom, eu vou pegar uma carona aqui Que eu não sou besta, nem nada Eu preciso reabastecer minhas coisas Que eu acabei de invadir um Um bagulho desse aí E eu preciso reabastecer E aí Vamos ver o que fazemos Vale de ouro Vale de ouro Ouro Não sei se tem aqui, né Ih, não tem não, cara Cara, e agora, hein Será que eu encaro, será que eu não encaro O que que é aqui Depósito da FND Eu tenho que ir nesse daqui, ó Cara, aqui do lado tem um depósito Ah, vamos ver o que que dá, vai Vamos lá Pra cá Então, na mesma direção Ah, vamos pra cá, logo, vai O que eu quero achar mesmo é aquilo lá Mas eu acho meio difícil de eu achar agora Que eu precisar comprar munição É Não sei se gastou tanta munição assim Gastei um coquetel moletov, né Acho que nenhuma granada E E Bagulhos Munições Mas eu tô tranquilo com o Juninho Está comigo Juninho é meu amigo Juninho é meu colega Vou fazer com ele Deixa pra lá Porque o Juninho é muito Esticado, né Dá muito dor nas costas Pegar o teu Juninho Ele tem a boca muito grande Pra fazer um Uma mamadeira Não Deve ser foda Chega de falar abobrinha Vamos falar sobre o jogo Bom, o jogo é bom É ótimo, claro Fire Cry 6 Porra Os caras já passaram por 200 Fire Cry Se não melhorasse alguma coisa, né Melhorou, né Inclusive o quadrado Na hora de pilhar Não precisa apertar quadrado É só chegar em cima Que ele pilha automaticamente O que eu já Até que enfim Acordaram pra vida Vixe, Maria Que buraqueira Do caralho Como é que eu Desço dessa buraqueira Vem, cavalo Então Cocrodilo Então pelo menos Isso melhoraram, né Mas não estava muito claro De entender Na hora de Não estava muito claro De entender Na hora de começar a jogar Né Então Elimine os soldados Eu gostaria de poder abastecer Mas não vou conseguir não Seguindo Sordadinha Vocês vão falecer Ó Tem um posto aqui do lado Tem um negócio aqui Tem um Maitinho Ok Uma parte já foi Caralho O que que é isso Porra O cara Tá dando caminhão Ali Então Já foi pro saco Tem alguém aqui dentro Antes tinha mais Coisinha aqui dentro Não tem nada Mais Não vou gastar Bala com isso Não Tem mais nada Porra Que miséria Porra Pegaram meu Cracodilo Caralho 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 O que que foi isso Isso aqui Deve ser um sniper Tá escondido Cadê o Cadê o Cadê o Cracodilo Olha aqui Que perigo Deixa eu pegar A sucata Aqui Não pegou Acabou Não Muito difícil Pegando O jeito Pegando As manhas O outro Parece que Vem um tanque Vem um Helicóptero Vem o Diabo E eu não sabia o que fazer Porque eu não tinha arma Mas eu não sabia o que fazer Porque eu não estava acostumado Mas geralmente Esses Tenham Talvez apareça Agora Talvez sim Vamos lá Talvez apareça O que eu estou querendo Que é o Wing switch Deixa eu trocar o Paint Aqui Para não Confundir As coisas Cadê a Entrada Disso Vai ter Que ter Uma chave Usar Chave Ué Nem sabia Que eu tinha Pegado Chave Mas Vê que serve Para todas Pegou Uma Chave Pegou Todas Acabou Então Se vem Um tanque Vem um negócio Você vai pegar O que? Essas Metralhadoras Que tem Aí E boa Vem cá Foge não Vagabundo Esse cara Está Mas não vai Dar Para matar Ele O que ele Está fazendo Não Sei Por um Momento Achei Que não Era Não 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 Deixa eu Pegar É Ah Meu corredor Tem uma Lâmpada Que acende Sozinho Pensei Que tinha Alguém Aqui Só Assombração Vamos Explorar Aqui Porque Eu Estou Aqui Se eu For levar Esse Negócio Aí Vou Pegar Tudo Que eu Tenho Direito Aqui Caça De Pato Um Monte Coisa Cracodilho Cavalo Pegando Fogo Até Isso Tem Cavalo Pegando Fogo Opa Aqui Opa Aqui O que está piscando Aqui O que está piscando Aqui O que é isso Eu não quero Fazer Nada Acho que é Só Vamos ver Se eu consigo Levar Ixi Está vazando Aqui Tem como Consertar Aqui Porque pode Explodir Pior Ok O que vai Que eu estou Dirigindo Esse troço Explode É isso que pode Acontecer O que vai Não Ele está Indo para o lugar Que eu tinha Marcado Não é isso Que eu quero Eu tenho Que entregar Esse troço Aqui Então Tem que ser Aonde Isso Tem que ser Aqui Então O mais próximo É É aqui E agora É aqui Não Aqui eu vou Levar tiro Ai caramba Mais próximo É aqui Do outro lado Do universo Ou é aqui Não tem combate Não tem combate Não estou com combate Ai Do outro lado talked Do outro Do outro Do outro Do outro Do outro ... Cara, é certeza que eu estou atacando outro ponto Vamos lá então É bom para a saúde Cadê os soldados Não estou vendo nenhum soldado Onde estuas soldados Vagabundos Não tem ninguém Esta bosta Antón Castilho Breaking Bad Como era o nome dele no Breaking Bad Caramba Ai que cacete Eu não lembro Olha tem gasolina no bagulho que eu tenho Vamos ver se dá para catar Eu estou vendo que eu não vou Trinta Olha eu catei tudo Então não preciso levar esse cara não Que seduê né Nossa nada a ver É eu não estou vendo nada aqui Sinceramente Não tem ninguém Não tem nada para destruir Não tem nada para conquistar Não tem soldado Tudo vagabundo Tudo dormindo Vamos ver aqui em cima como é que está as coisas Ó Está tudo Ok Está tudo ok então Já catei toda a gasolina aí Não preciso dessa bosta Mas Que se foda Até mais gente Tchau 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 Tchau